Não, 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 não apertei pra gravar não, filho da p*** Ó, as crianças, nenhum sol de 40 graus As crianças tá nem ligando, olha lá, ó A piscininha deles Piscina 0800, só você vir Compre o remédio depois Porra, botou pra gravar de novo sem eu mandar Vai te fuder, filho da p*** Se não tiver bom Essa porra vai ficar assim mesmo FAKE 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 GUN FAKE 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 GUN Porra, esqueci meu óculos, caralho Ah, vai ficar assim mesmo, f***-se Não ia melhorar na minha beleza mesmo Borda, sem conta não Mas caralho, tá calor pra caralho, dadi Eu aqui gravando pra vocês Valoriza por favor esse vídeo, mano Eu odeio o calor, sabe por causa de quê? Mano, eu gosto de ficar com vocês Eu odeio o calor O cara que não calor tem que tomar banho Eu não gosto de banho E o calor fica de brinde de eu não gostar também Brincadeira, galera, brincadeira Eu sou um moleque muito higiênico Olha aí, meus filhos Seja bem-vindo ao meu canal Quem não é inscrito também, seja bem-vindo, tá ligado? E é isso daí, compartilha aí pro teu amigo A partir do começo mesmo Porque aí eu tenho certeza que no final Você vai compartilhar Puta que pariu, mano Tá muito calor Tô vendo vários amigos meus Indo pra cachoeira Indo pra praia Piscina Com churrasco de gato E eu aqui, ó Uh Ah, mano Preciso ficar rico pra mim ir pra Maldivas Paris Mano, nesse calor que tá aqui Eu vou até pra Alaska Vai rolar muito não, tá ligado? Eu tô aqui pra mim Tipo assim Tem muita, muita Mas muita, muita De muita, muita De muita, muita 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 gente me pedindo Ah, meninas Faz 10 minutos de vídeo É, como é que fala aquele bagulho? Ah, forra Eu vou colar uns 10 vídeo meu aí Você já assiste isso daí, tá ligado? Que eu tô aqui num sol de 40 graus Aqui gravando Vou até virar pra você Pra você ver que não é mentira Vira também, ring light Esqueci que a minha ring light Tá toda ruim Ó o sol que tá nessa porra Ó a ring light ali, ó Oi, ring light Eu sou o Menezes Tem que valorizar esse digital influencer Que tá estourando aí pelo mundo Ah, desgraça Já começou de novo a cair Pô, mano Vocês tem que me dar uma ring light, gente Vocês quer vídeo? Quer Quer rir? Mano Tem que olhar também pro lado do menino aqui, ó Tá precisando de uma ring light Parceria? Tô aqui, valeu Hoje, né Tem um ventilador daqui de casa E como é pra rodar Tem que ficar fazendo assim, ó Tem que ficar dando impulso pra ele rodar Eu acabei batendo nele É Quebrou, né A Elis Não é esse daqui não Esse daqui é da Shopee Mas esse daqui é bom Tô falando no outro Que é da Shopee e é ruim Paraguai, desgraçado Aí o que que eu vou fazer? Não, não vou fazer nada Porque eu não vou comprar outro No calor da porra Vizinho deve estar reclamando O pessoal de baixo aqui Deve estar reclamando Não vira meu porra Do meu celular não, caralho Todo mundo deve estar reclamando Eu Foda-se Assiste aí, tá ligado O vídeo vai estar A partir de 3 2 Ah, bota pra rodar essa porra Não, rapaziada Não bota pra rodar não, tá ligado Eu fiz o bagulho de voltar, né Eu que sou Eu que sou o dono da edição Segue aí no Insta E as minhas redes sociais É esse nome aí, tá ligado Segue aí, segue aí, rapaziada E vamos fazer esse ano Tá ligado Dá um Levante pro garoto aqui no YouTube, né O cara que Tá Pra fazer eu viralizar, né Só um Amor Eu sou feio, amor O importante é ter saúde, né Querido Que isso Eu vou ir comer que é melhor Ah, amor Pergunta a sua mãe Se eu posso comer aqui Ô, Maria Gabriela da Péu Não pode comer aqui Não, garoto Não assim Ai, cara Ela deixou Ó, Gabriela Aquele tapão doeu, tá Toma Aê Amor Cabeu Mas eu acabei de te dar, cara Amor, para te reclamar E vai lá pegar meus caminhos Cadê minha comida, cara Você demorou, amor Gabriela, eu demorei Foi três segundos, cara Ó, foi Amor Voltando mais Porra, Gabriela Olha lá, cara Já foi mais de dez pratos, cara Meu pai ainda nem comeu, porra E daí? Eu, hein Eu 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 Fica me traindo assim não, rapá Caralho, mulher E você tem o que a dizer, meu irmão? O que eu tenho a dizer? É que eu tô sem pinto Que que eu... Você tá rindo, rapá Não, 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 mano Ih, que maneiro, não, 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 caralho, meu irmão Eu que sou o juiz daqui, então eu que mando nessa parada aqui Você tá sem pinto, porque tu quento Pode muito bem pegar e costurar, tá ligado? Você tá preso e ela tá liberada Meu irmão, vai Ô, gente, vamos arrumar essa mesa aqui também, caralho Hum, pode começar a falar, mano Então, juizão Falou que o braço desse vé, mano, aí fora Pro cara que ele falou que essa aí tem gosto de terra Na minha cara, rapá Ô, dá uma segurada aí Você falou que essa aí tem gosto de terra, meu irmão Ô, juiz Uma opinião minha Uma opinião é minha bola, rapá Nunca mais fala que essa aí tem gosto de terra Você tá preso e ele tá liberado Vai tomar no cu, prometo, é, mano Boa, moleque, corta Calma aí, cara Ô, Márcia, eu tô bonito Ô, Juvenal, nem sua mãe te acha bonito, Juvenal Eu também não vou viajar mais, não Ô, mãe, tem que comprar cueca A minha tá tudo rasgada Ah, moleque, vai com essa cueca aí rasgada mesmo Então, olha aí, como é que eu vou dar o tibu na piscina Eita porra, o Uber tá 20 Não, eu vou esperar baixar Ô, moleque, vamos logo, moleque Calma, Márcia, eu vou esperar o Uber baixar Calma, eu tô funcionando minha cueca Ô, Márcia, o Uber abaixou outra 10 Vamos, Márcia É bom não ser aqueles golpes de viagem Ô, misteira Porra Ô, mãe, tem uma barata boa agora aqui, mano O quê? Barata? Cadê? Cadê a barata que eu vou? Eu pego ela Ah, 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 vamos ter um quarto, vamos ter um quarto Pega Eu vou pra rua Volta, porra Volta Eu errei pro meu avô Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Ai, Juvenaldo! Ai, Juvenaldo! Caraca, eu errei Mas puta que pariu Que marido que eu fui arranjar, mané Agora eu me esqueci com essa porra Cadê? Tá maluco? Eu vou pra rua Ô, vale, me espera Ah, ah, ah Ah, acorda a escola Ô, manau Hoje eu não vou não, mãe Porra, segunda-feira Eu não vou de não Você vai pagar o meu bolso da família? Não vai Vou te dar dez segundos pra tu levantar Vai tomar no cu Caralho Ô, mãe, só você viu na mochila Dá pra puta que pariu, Juvenaldo Todos os dias você perdeu essa mochila Não vou tomar banho não, mano Ô, mãe Puta que pariu, o que que é? A puta tá morando, não dá pra ir pra escola não, ó Onde? Dá isso daqui, garoto Você fica... Puta que pariu, não é pra ser bonito eu presto Aqui, ó Aqui, ó Ó Sequinho, ó Ó, ó Não me estressa, meu Sai! Sai! Ô, Márcia Que bicho mordeu esse menino? Ah, não sei por que você mordeu, hein, Juvenal Ô, Márcia Esse óbvio só me escoachando, caraca Tchau, sim Ah, rapa, parada Ô, Márcia Eu já vou, tá? Você não vê nada Não vai pro caralho, porra Ô, Márcia Eu já tô te falando, Márcia Eu vou me separar de você, mulher Mas aí é foda Ei, Márcia Pode entrar no bagulho aqui? Entra aí, entra aí, entra aí Valeu, vai ficar dormindo, porra Acorda no bagulho Vai tomar no cu Aí, Márcia Viu a menina que o camarão pegou, viado? Sem dente algum Foi mal, foi mal, foi mal E o Márcia Que foi pegar a menina Puxou o cabelo pra prender a sala na mão dele Não, não, Márcia Ela tava com o rabo de cavalo, porra Foi mal, foi mal Aí, aí, aí o que você tá fazendo? Porra Mas também eu tô zendo, camarão, porra Foda esse camarão, eu peguei tua mãe Essa porra mesmo, só vim fazer Eu morrei, eu morrei o motor Vou te dar logo no sacão Caso asterisco 555 Pode vir Vai ficar me olhando, rapá Parece o doutor de juiz Esse cara aqui é um otário É um cabaço, tá ligado? Se é que ele tá querendo Deixa eu morrer sozinho no FF Foi nem me ajudar, rapá Fica suave, parceiro Tava só segurando minhas pontas Agora como? Pegar o mestre Ué, mano Minha vontade é de desenhar esse punha aqui No meio da tua cara Então toma Confira o bagulho, malher Que é a briga de rua Confira a parada Se tu vim, tu vai tomar Ô, 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 ordem Ordem Ô, seu guarda Seu jaguzo Vai te parar aqui no galho, porra Hum, mulher Se liga, o feioso Horrível Espantário E ela, qual foi? Me chamando de feio Ô, seu guarda Lá pra ela que ela tá presa Não, 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 não É o que também? Tu me acha feio? Não Ô, foda-se o que vocês vai falar, mano O vídeo não é meu Então eu sou o primeiro, valeu? É, mano Vou dar um cagão ali rapidinho Valeu, tamo junto Ah, não, 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 mano Real, mas é o meu, mano Qual foi? Ih, a porra do teu nome tá ali, caralho Já é, então Já é Mano, vai ser 10 minutos Apaga esse cachimbo da página aí, mano Mas pode chegar a qualquer momento, porra Tá suave, mano Corre, Cristiano Ronaldo É, mano Você começa a tirar os quatro rodas de papel higiênico aí, não? Que isso, mano Quer a fábrica também, não? É, mano Deixa eu dar um boi depois, já Não É, mano Já foi pra você apagar esse cachimbo da página aí, mano Aí, mano Olha, é pra usar tudo não, valeu? Ué, mano Vai ficar economizando papel higiênico, porra Que porra é essa? Ué É gente, mano O mano aqui, ó Eu sei de falar contigo, não? Traz moleque noinha pra cá Ô, mãe Quem é noinha aqui, mãe? Ah É, mano Tem um balde aí, não, viado? Ah Mano Você sabe Que eu odeio como você usa essas blusas de time Ô, Gaviera Você pegou esse cabelo falso aí Eu não falo porra nenhuma Caralho, Gaviera Boa tarde Posso ajudar? Oi, boa tarde O que que tem pra comer? Comida Brasileiro burro é foda Pega o cardápio aí Ah tá, deixa eu ver o que que tem pra comer Ah Pode trazer umas três pizzas Uns quatro cachorros quentes Pode trazer essa espia aqui Tem quantas? Pode trazer umas dez Pode Gabriela A gente não vai conseguir comer isso tudo não Meu filho Esse daqui é meu pedido Meu Quê? Gabriela Dá uma segurada nesse estômago aí, minha filha Outro dia lá em casa você comeu que nem o dragão bolado E daí? Vai trazer pancadas Nalgação, traz nalgação A gente vai terminar Beleza, porra? Vai ligar o cabelo que eu te dei, tá? Não fala mais comigo não É meu cabelo E que pega, novembro? Você vai ter que pular a janela hoje, tá ligado não? Calma, meu filho Calma Ô, comendo Eu tô aqui duas horas já esperando Se a senhora continuar falando pra caralho Vai ficar dez janela igual se vai e coloca, hein? Daqui a quanto tempo, senhor? Foda a porra Ele falando que eu tô aqui dez anos? Ô, seu filho Tu não tem lá uma papinga, não? Vou te dar uma pingada do meio na tua cara, quer ver? Bom, deixa eu ver Que isso, cara? O que que aconteceu aí? Ah, o Batman Arrancou meu braço? Ai, se tu arranjar uma pinga pra não, eu te arranjo um braço novo Ah, então seu problema é lá com aquele patchbook cachorro louco lá Se não é comigo não, planta, amor Alguém me ajuda Meu amigo não vai dar estilo Um momentinho Ô, enfermeiro Sim, 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 caralho Vamos ajudar meu amigo, tá morrendo, porra Ajudar vai, porra Ei, calma aí, porra Me dá sua bata também Quer ter uma bata como merda, rapaz Comprar uma Eu nem ouvir, tá passando mal Tá bom, não pode ter criança, porra Eu quero o real papigo Pô, é boladão, mano, analisa, não tem? Ela bloqueou todos os vídeos lá, cara Vamos rapidinho, cara, vamos botar a ligação aí Alô, avô Ô, que praga é essa, mano? Você fala, mano Não, avô, sou eu aqui na ligação de vídeo, avô Ô, Malfi Eu tô escutando você, tu tá onde? Ai, meu Deus, que praga feia é essa, mano? Vô, é você, avô Malfi, você tá dentro do celular, meu filho? Aqui, Lourdes O Matheus tá dentro do celular, olha Deixa eu ver isso daqui Hã? Ô, eu vou contar pra sua mãe que você tá vendendo pedra pelo celular, tá? Não, avô É o meu avô que me ligou por ligação de vídeo, cara Ô, Marcos Ele tá vindo pra ligar o vídeo cacete aqui, ó É vídeo cacete, Lourdes Ah, é, 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 cacete, ah Ah, avô Ai, meu avô Fez ligação de vídeo comigo Ô, Marcos Você fez ligação de vídeo aqui com ele? Como é que é? Eu não fiz nada não Desse é aquelas tec Tec Tecnologia, fô Ô, meu filho Você ainda tá aí dentro do celular, meu filho? Ah, vai pro caralho Ó, não vai se esconder atrás dos outros Tá? 5, 5, 5, 5, 5 Calma não, ó Tem salve de todos, tá, mano? Mas não é salve de todos, salve de todos Minha bola, porra Tomara que aquele moleque não vem aqui Pega gatinha Pode não Ah, porra, se fute Porra, camarão Falei que não pode, caralho Ai, Junilê, pra caralho Vai tomar no cu, seu praga, desvio Ô, o cara buque Ele vai enxer a gente Ele era uma mula mesmo As oituta ainda, caralho É, não, não, não Vou dar no cu, seu praga Ai, camarão, não Eu vou habituamente Com essa madeira aqui, ó Que isso, hein, Milena Você não trabalha na orça, não Mas faz o pedido crescer Sai, seu escroto Deixa eu descer aqui E aquele nosso beijinho, hein Que beijo, garota A gente nunca falou de beijo A gente tá falando agora, ué Sai, bafo de gorila Eu vou ficar contigo, não E, ó lá Ei, camarão Camarão, saiu a Milena ali atrás Pode bater ela também Que ela tá ali atrás Moleque, eu vou te matar Qual foi da tua, Junilê? Ai, nunca mais vou roubar contigo Papo reto, mano A culpa foi só minha, não, rapá O que aconteceu pra você Prender ele aí, hein? O quê? Ah, ô delegadense Tava roubando, tava roubando, delegado Ei Roubando não, mano A gente tava trabalhando, tá? Ah, é? Trabalhando? Trabalhando de quê, hein? Não é segredo não, doutor delegado A gente rouba A gente pega as coisas Sem a permissão Sacanagem Boa, moleque Cala a boca Que eu tô bolado contigo Seu carrozinho Cê tava roubando Sim Tá com parafusas neles Porra, ô delegado Vou dar uma nele também, hein É, dá uma nele também Pelo que eu tô vendo Eu vou ter que dar dois anos por dois Tá, pode levar Pelo sorte que ainda foi dois anos Se for pra mim Eu ia deixar dez anos, rapá Ah, me ajuda aqui, cara A cadeira é solta, lerdão Eu acho que era melhor Eu ter colocado outra gelma nele Pra... É Meu pau Que eu vou ficar com o cabelo solto Essa semana nesse canal Gostou, gostou da parte ruim? Então se inscreve no canal Que vai ter a parte dois Valeu, tamo junto Então, rapaziada É isso daí, tá ligado? Eu coloquei vários vídeos Vários, vários Se não o vídeo vai ficar muito grande E você não vai conseguir ver tudo, tá ligado? Então eu botei só esses vídeos aí Vai ter mais partes, tá ligado? Porque eu vou fazer vários cupiliates Ou cupiliates Ou sei lá como é que faz essa porra É isso daí, não, tá ligado? Vai ter vídeo aí no canal Tipo Stand Up Que eu já falei Vai ter vlog Vai ter a porra toda, meu irmão Olha só como é que tá minhas costas Porra, tá igual o véu das noivas daqui, viado Olha o que acontece, né? Várias crianças brincando aí Aí tem a mãe do menino Tirando ele dali, né? Ih, mas as crianças são felizes, cara Aqui é felicidade Pedinho Venha pra cá Então, mas porra Nem sei se o bagulho Tava gravando, né? Vai se fuder Tava gravando Vou fazer o reverso aqui Vai se fuder Rapaziada, o vídeo de hoje Que você dá aí, tá ligado? Mas se você gostar Tu gostou, deixa o like Tu não gostou Deixa o like Compartilhar pra geral, tá ligado? Comenta aí o que você tá achando aí Tá ligado? Do, 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 do Ah, dos meus vídeos, meu irmão Você tá aqui fazendo meus vídeos? Eu vou cancelando esse vídeo aqui agora Clica até semana que vem Que vai ter vídeo de novo E é isso, rapaziada Ai, tô querido sem te falar Valeu